SEMENTEIRA AQUIROPITA Mensagem de Fé e Esperança 2 de Fevereiro Festa da Apresentação do Senhor Amém, Maria Saudação Trinitária Estamos celebrando uma festa bacana hoje Uma festa cristã, muito forte, bíblica Que é a apresentação de Jesus no templo Simples assim Até 40 dias depois do nascimento de uma criança Ela era levada ao templo Como se fosse o seu batismo mesmo Ela é apresentada ao templo Para ser consagrada a Deus Por isso que eu insisto O primeiro batismo de Jesus Foi na sua infância Quando foi apresentado e consagrado no templo Vamos rezar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo nosso Senhor Do Divino Espírito Santo Esteja convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho Conforme a lei de Moisés Maria e José levaram Jesus a Jerusalém Afim de apresentá-lo ao Senhor Conforme está escrito na lei do Senhor Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a Palavra Divina Estamos juntos para rezar Para refletir esse acontecimento maravilhoso Jesus vive no mundo judaico Na tradição judaica Na fé judaica Jesus vive todo o ensinamento de seu povo Com fidelidade E é neste sentimento Que José e Maria Os pais terrenos de Jesus O tomam no colo E o levam para o templo Lá ele é consagrado a Deus É o seu batismo espiritual Na sua fé no seu povo Batismo é isso Por isso nós batizamos as crianças Porque pequeninas Nós as levamos para Deus E as consagramos Porque elas são de Deus Elas pertencem a Deus E Deus lhes dá a graça E purifica seu coração De toda a tradição É assim o batismo E lá se encontra os padrinhos de Jesus Veja que quadro maravilhoso Para uma catequese batismal Simeão e Ana Que esperam o Messias E reconhecem aquele menininho Ainda uma criancinha de 40 dias Este é o Messias esperado Posso morrer em paz É a realização de uma promessa Mas prenuncia o seu destino Maria Uma espada tocará o seu coração Ele já profetizava a morte de Jesus O seu sofrimento E Maria guardava tudo no seu coração E José lhe fazia companhia Lhe acompanhava Lhe protegia É assim o nosso Deus Amém Oração do Ângelus O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Meu Deus Eu me apresento diante de Ti Cada um de nós Você também Apresente-se diante de Deus Cada dia E fala o que Maria falou para Deus Com Jesus nos braços Ele é Teu Sou Teu Senhor Me pertenço a Ti Como família José, Maria, Jesus Como amigos Todos juntos Na mesma caminhada Eu me pertenço A Deus Eu sou de Deus E Deus me ama Que a graça divina Esteja sempre em sua vida Lembra sempre de esquecer os problemas Que já passaram Porém Nunca se esqueças Das bênçãos de cada dia Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto